Boa tarde, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então, aqui também estamos bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje é assim, eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei a minha lavanderia. Assim, eu tô muito orgulhosa de mim, porque eu consegui organizar a minha bagunça aqui na lavanderia. Lavanderia, vocês sabem, a gente vai entulhando as coisas ali, vai levando as coisas pra lá, num canto lá, e vai ficando. Então, eu olhava pra essa lavanderia e falava, poxa, quando é que eu vou ter esse negócio pra você olhar assim e falar, poxa, quanto espaço! Assim, eu não tenho muito espaço aqui, é pouco espaço. Mas, eu tô orgulhosa porque eu consegui organizar as minhas bagunças com, como posso dizer, com a própria bagunça mesmo. Eu coloquei cada coisinha no seu lugar, fui pensando e eu acho que esses dias que eu arrumei o meu guarda-roupa, né, a parte de cima dele, também tava triste aquilo ali, sabe? Tava demais. Aí, eu arrumei aqui também. Eu acho que eu fui mordida pelo bichinho da organização, né? Um bichinho competente, é um bichinho bonzinho e que me deu boas ideias. Eu vou mostrar pra vocês como que eu deixei tudo bonitinho. Outras coisas eu consegui jogar fora, não utilizo mais e que tava aqui só ocupando espaço mesmo. E eu nem tava tendo a clareza de tá tirando, né, excluindo da minha vida essas coisas que ficam paradas aí, acumulando, né, poeira. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou começar a mostrar pra vocês esse canto aqui. Essa paredinha aqui era danada, ela tinha um monte de caixa aqui, nessa altura mais ou menos, né, e material, coisas que eu podia reutilizar, né, estavam dentro dessas caixas. A sapateira continua no mesmo lugar, em cima da sapateira eu mantenho ali meus tapetes, tapetes limpos, né, ali umas coisinhas do meu marido, né, ali eu não mexo, né, porque pra facilitar pra ele e a organização dele. Se eu for mexer naquilo ali, tirar aquilo ali do lugar, não é ele que tá arrumando, sou eu. Então, ele vai ter que ficar me perguntando o tempo todo, onde você pôs, onde você deixou de colocar, onde você tirou, porque você tirou. Então, deixa lá, fica lá. Aqui é nada, é nada, gente, aqui é nada, mas a minha gata, enquanto ela não destrói essa caixa, eu vou deixando aí, pra ela brincar, né. Apesar do banho que eu dou nela, que eu tive uma crítica aí da pessoa que falou, ah, respeita os gatos, você fica dando banho no gato? Eu dou sim, porque ela, ela adora, ela adora se esfregar no meu, na minha telha aqui em cima, e depois ela vai pra minha cama, né, pra cima da minha cama. Então, é, eu preciso dar um banho nela, né, pra tirar todo esse pó. Aí, eu deixo isso aqui pra ela brincar. Aí, ela entra aí, fica se esfregando, ela brinca, ela afia as unhas aí, fica aí, até, quer dizer, eu não tô usando, mas ela fica aí brincando. Aquela caixinha ali, ah, o que que eu coloco nela? Pra não desperdiçar essa caixa, aqui eu tô colocando os tapetes sujos, aquela cordinha ali, né, pra gente dar um, pular, pular corda. Essa caixa aqui eu quero, né, porque eu trabalho com entrega de chocolate, ovo, então eu já tô deixando aí. Aqui é a areia dela, que eu fui buscar hoje, né, aqui a areia tá no fim. Aqui, gente, o que que acontece aqui? Mais uma caixinha de papelão. Essa tava dentro dessa, né, aí o que que eu fiz? Eu peguei essa caixinha, como ela é pequenininha, eu vou, eu quero esse papel, esse, quero esse isopor, porque eu quero completar o meu muro aqui dentro de casa, só que pra pregar isopor na parede você tem que ter massa corrida, né, então eu tô pra comprar massa corrida pra colocar esses pedacinhos. Fazer uns pedacinhos assim, sabe, de isopor, fica lindo. Depois pinta, fica muito legal. Então aqui nessa caixinha pequena eu coloquei meus guarda-chuvas, tá vendo? Esses guarda-chuvas, eles estavam aqui, ó, aqui. Vê esses preguinhos aqui? Eles estavam pendurados aqui, poluindo todo esse muro aqui, né, então o que que eu fiz? Tirei eles daqui, ó, aqui a minha casa, ó, porta de entrada, eles ficavam aqui pendurados pra facilitar a vida. Só que, não, chega de facilitar a vida, vamos entrar aqui e pegar o guarda-chuva bonitinho, arrumadinho ali. Já coloquei aqui, aqui fica a caixa da minha gata, né, das coisas pessoais dela. Aqui o meu cistinho de lixo, roupa sua já continua no mesmo lugar, minha máquina também. Aquela água ali de reuso, né, da máquina, água de cola maciante, que eu vou jogar lá fora. E eu vou mostrar pra vocês... Só essa sacola. Essa sacola aqui é com roupinhas velhas, né, que já não cabe mais nas minhas filhas. Eu vou deixar aqui, mas dentro dessa caixa, essa caixa. Então, vamos poluição só, né. Gente, vou falar rapidinho, porque meu celular já tá no limite, coitado. Então, essa caixa aqui, ela ficava do lado de cá, né, do lado de cá da parede. E eu deixava o que aqui? Os tapetes jogados aqui dentro, tapete sujo, jogados aqui dentro. Eu deixava o que? Os isopores, aquelas plaquinhas de isopor. E deixava aqui dentro também o monitor. Então, era muita bagunça aqui. E eu, putz, quando é que eu vou colocar esses negócios? Aí eu falei, quer saber, como eu comprei o armarinho novinho ali, em folha e já tá pregado, vou reorganizar a cabeça desse armário. Peraí. Vou subir aqui no meu banquinho. Meu banquinho maravilhoso, que só ele me cabe, me aguenta subir com todo cuidado. Gente, meu armário. Prazer, armário, pessoal. Gente, aqui, ó. Aqui é outra coisa também. Eu vou mostrar a vocês. Tá vendo aqui? Aqui, pessoal, olha. Nesta caixa, que também ficava lá na bagunça, eu coloquei tudo que é de papel, de sacolinha, de aniversário que as meninas ganham aqui, tá vendo? Essas sacolas bonitas, eu não consigo jogar fora. Mas eu consigo levar pra reciclar, né? Não consigo jogar no lixo. Olha isso. Essas sacolas. Olha essas caixas bonitas. Olha esse EVA. Não dá, pessoal. Não dá, né? As sacolinhas da Shein, né? Então, eu peguei e coloquei tudo dentro dessa caixinha, essa caixinha velha, que tava em cima do meu guarda-roupa. Então, eu já tirei ela de lá, coloquei tudo aqui dentro e ela vem... Tcharam. Pronto, eu acabei de colocar. Não dava pra... precisava da outra mão. Aqui, coloquei minha candida, coloquei aqui o meu... Esse aqui é veneno pra matar pulgão, matar mosquinhas, né? Essa bandeja também tava no chão jogada. Olha, um caos. aqui é a comida da minha gata, que já tá no fim, né? Mas ela ainda tem bastante lá no... Na marmita dela. É... Deixa eu ver. E aqui o monitor. Peguei o monitor, arrumei bonitinho, falei esse troço não é pesado, né? Esse meu armário, ele tem um limite de peso. E coloquei aqui o monitor em cima, gente. Olha que graça. Olha que bonito que ficou. super arrumadinho. Aqui dentro do armário, tem meu sabão em pó, que eu tiro do plástico e coloco aqui nessa caixinha de sorvete. Eu tenho aqui sabonete, sabão em pedra, minha buchinha de lava-louça. Eu tenho aquilo ali, aqueles pós são vazios, porque... Às vezes eu faço sabonete líquido e coloco aqui dentro. Deixa eu correr, que o celular já tá avisando. Tá no limite. É... Aqui, aquele negócio de vaso sanitário, tá vendo? Tá vendo? Aqui, minhas vassourinhas de lavar parede e janela. Aqui, sabonete pet, né? Matacura, inclusive. É o melhor de todos. Aqui, tinta. Tá vendo? Esmalte. É... Minha vassoura. Aqui, meus prendedores de roupa. Ali, o Nuguete. E todas essas coisas do meu marido. Minha luva, tá vendo? Meu desentupidor de... de canos. Ai, ai, ai. Meu chinelo. Caiu. O celular está sendo estrangulado. Que por quê, gente? Que tá sem limite, deve. Então, gente, foi isso. O vídeo, tá bom? Mostrando pra vocês. O meu orgulho que foi organizar essa lavanderia e que ficou maravilhosa pra mim. Ficou com espaço, né? Agora, as coisinhas lá, ó. Bonitinha. Aquele monitor. Daqui a pouco vai chegar mais um monitor. E eu vou tirar o que tá velho lá também. Esse já é o segundo. Vou ter que dar um jeito. Desaparecer com esses monitores daqui. E é isso. Coisas que ficavam no chão. Tirei do chão. Pendurei. Ó, outra joguei fora. Outros eu reutilizei, que é aquela caixinha ali. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí. Tchau.